Vamos Cantar Irmãos Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Adorai-o, Senhor Deus, adorai-o nas alturas Candei-o nas suas marcas, nunca vai a salvação Vamos Cantar Irmãos, Aleluia Cristo ressuscitou, Aleluia Vamos Cantar Irmãos, O Carta de Louvor Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Porque nos libertou, Jesus nosso salvador O Senhor criou os céus e o Rei do Universo Bendizem-se o nome e o Senhor, aclamai o terra em terra Vamos Cantar Irmãos, Aleluia Cristo ressuscitou, Aleluia Vamos Cantar Irmãos, O Carta de Louvor Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Publicai em alta voz, o Senhor vai com alegria O Senhor nos libertou e conduz-nos com amor Vamos Cantar Irmãos, Aleluia Cristo ressuscitou, Aleluia Cristo ressuscitou, Aleluia Vamos Cantar Irmãos, O Carta de Louvor Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Resultemos de alegria neste dia do Senhor E vivamos na esperança, Ele é o nosso Redentor Vamos Cantar Irmãos, Aleluia Cristo ressuscitou, Aleluia Que nos libertou, Jesus nosso salvador Porque nos libertou, Jesus nosso salvador Porque nos libertou, Jesus nosso salvador E significa, Jesus nosso salvador